Quando chegou o roteiro da Redes, o Saulo me ligou e começou a contar a ideia que ele tinha de estética para o roteiro. Já no primeiro instante a gente concordou, nós dois estávamos imaginando uma narrativa muito parecida para o material. O prêmio da Mega da Virada é um exagero de prêmio, e a gente fazer um filme que também tenha na linguagem do filme esse exagero é bacana para o produto que a gente tem, que é a Mega da Virada, que é a loteria. Além de falar que é muito cascalho, a gente tinha que mostrar muito o cascalho, por isso a gente foi fazer o cascalho numa pedreira com 10 caminhões. Então se a gente fizesse alguma coisa que ele falasse muito, mas não parecesse muito na cena que acontece no fundo, não ficaria crível. Aí a gente brinca com o absurdo. E aí é engraçado, porque o absurdo torna a mensagem crível. As pessoas acreditam nela. Eu acho que o primeiro de tudo aconteceu mesmo quando a gente conversou a respeito de a gente ter um personagem, um ator. Então quando a gente pensou nesse personagem, e a pessoa que já veio à cabeça é essa figura maravilhosa que é o Rodrigão. Ele é a voz da sensação das pessoas, né? Quando olha o prêmio da Mega da Virada e tem aquela sensação, é muito dinheiro, é muito capi. A gente se sentiu com liberdade para criar cenas que fossem emblemáticas. Porque o que a gente fizesse atrás já ficaria claro que o que a gente fizesse a cena acontecendo, inserindo o Rodrigão ali, ficaria muito fácil de reconhecer o que a gente estava querendo dizer. Então ele é quase como a nossa voz da consciência. É a voz que está lá dentro da gente e que chama o dinheiro de tutu, que chama o dinheiro de capim. E o brasileiro costuma chamar o dinheiro por outro nome, principalmente quando é muito dinheiro. O primeiro está sendo divertido porque são muitas locações, lugares muito diferentes, locações interessantes como numa pedreira. E fazer esse tipo meio Walling, que é sempre a mesma pessoa com caras diferentes, né? Está bem divertido. Eu nunca tinha participado de uma produção tão grande, tão complexa, né? Assim que a gente estartou o material propriamente dito, a produção toda começou a trabalhar em função dessa estética diferenciada que eu tinha comentado antes. Isso é um trabalho em conjunto, né? O cliente, a agência, a gente conversa sobre as linhas que foram já pré-aprovadas e vai decidindo qual que é o melhor caminho no final das contas, né? Então a gente acabou buscando uma produtora da qual a gente podia contar com essa grandiosidade, né? Contar com o alcance desse objetivo, que era fazer as cenas serem bem grandiosas e, mais do que isso, que fosse verdadeiro. Então a gente tem uma parte de computação muito bem pensada no filme, que funciona muito mais como o que a gente chama de composição, que é você filmar leis diferentes e depois você compõe tudo numa cena só. Então facilita muito o trabalho para que isso pareça uma cena maior do que foi filmada na realidade. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Sempre trazer o Luigi para a Mega da Virada é aproveitar muito do recall que ele já tem dos outros prêmios, né? Do sucesso que a Mega da Virada já vem mostrando ao longo dos anos, né? Trazer o Luigi para o filme é sempre bom. É uma continuidade, a Mega da Virada vem sempre crescendo, o prêmio vem sempre aumentando.